Fala bigodes e bigodudas, tudo suave? Boa, boa, molecada, firmeza? Aqui é o Bigode e o Nicolas na voz aqui pra falar pra vocês que nós estamos começando com um canal um canal que vai ser, tipo, cada um vai ter um canal e outro canal vai ser em dupla, são três canais no caso e a gente tá com essa ideia desde o ano passado já, com esse sonho já, e agora que a gente conseguiu uma oportunidadezinha, a gente tá começando e é mais um projeto de vida mesmo pra gente, que é um sonho que desde sempre a gente sonhava em ter um canal sozinho ou então daí surgiu uma ideia de fazer um canal em dupla e agora a gente tá começando a elaborar esses sonhos a iniciar esse sonho mesmo E tipo, a gente começou por causa que eu comprei um computador bom, né e ele é ótimo pra mim, eu gostei pra caramba e tipo, lá em casa eu usava uma internet de 10 MB aí minha mãe resolveu tirar por causa que ela não tava conseguindo pagar aí o Nicolas pensou, né pô, leva o PC lá pra casa aí a gente faz uma game house lá pra gente lá e pá aí aí que veio a ideia do canal já e nós já fomos engajando e agora nós estamos começando aí esses vídeos aí que vocês estão vendo de fundo são os jogos que a gente vai jogar e possivelmente jogar, né porque a maioria a gente nem vai deixar mais pra frente quando a gente tiver com uma outra máquina melhor e além desses jogos que a gente vai mostrar a gente não vai querer jogar sozinho a gente vai querer interter vocês também trazendo vocês para os nossos vídeos, jogando com a gente em vários jogos os jogos que vocês tiverem e a gente também tiver aqui em nossas máquinas a gente vai querer jogar com vocês porque a gente quer te conhecer, a gente quer jogar junto com vocês e também, mais pra frente a gente vai planejar organizar vários temporários esses jogos com premiações não pode ser de dinheiro pode ser em carro pode ser em jogo pode ser do que a gente puder disponibilizar então é isso, rapaziada e é isso, rapaziada firmeza aí se gostou, deixa um like aqui embaixo comenta aí o que você achou os jogos que a gente pode colocar no jogo os jogos que vocês tiverem pra gente estar fazendo o download os jogos que vocês curtem os jogos que vocês mais jogam, entendeu pra gente poder estar jogando junto com vocês e é isso, falou é nóis, firmeza